Sobre tua vida, meu irmão Não fale encantamento Deus está limpando os teus olhos Acabou o teu sofrimento Ouça o som das asas em tua tenda E ele não te deixa só Não E quem ousará tocar em ti Um bichinho de jacó Eu profetizo Sobre tua vida, meu irmão Eu profetizo Que o tempo da humilhação está vencido Que hoje você derramou A última lágrima Eu profetizo Que caiam por terra todos inimigos Que você vai olhar pro céu E vai cantar comigo Um cantico novo com gosto Estou de vitória Se for preciso uma coluna de fogo Se for preciso uma nuvem de glória Deus vai rompendo pra te dar vitória Levanta a cabeça Chegou tua hora O anjo desceu com a benção nas mãos Você foi ungido pra ser campeão Ouça o som das asas em tua tenda Ouça o som das asas em tua tenda E quem ousará tocar em ti Um bichinho de jacó Eu profetizo Sobre tua vida, meu irmão Eu profetizo Que o tempo da humilhação está vencido Que hoje você derramou A última lágrima Eu profetizo Que caiam por terra todos inimigos Que você vai olhar pro céu E vai cantar comigo Um cantico novo com gosto de vitória Se for preciso uma coluna de fogo Se for preciso uma nuvem de glória Deus vai rompendo pra te dar vitória Levante a cabeça Chegou tua hora O anjo desceu com a benção nas mãos Você foi ungido pra ser campeão Tchau 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 Tchau